E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, mais uma aula de preparação para a UES, abordando aí o método Redox de balanceamento. Então, eu trouxe para você aqui algumas questões abordando aí essa temática. E a primeira questão que eu trouxe para você, a equação aqui embaixo, ela caiu em duas situações na prova da UES. Uma em 2019.2 e outra em 2015.2. Então, é o seguinte, você está diante de uma equação e precisa balancear a equação. Primeira dica que eu vou te dar, olhe para a equação e visualize se é uma reação Redox. E, Tiago, como é que eu posso bater o olho e visualizar que a reação é Redox? Olha a dica. Então, se você perceber, o enxofre aqui está no final. E aqui ele está no meio de uma fórmula. Isso é o indicativo que o NOX mudou. A mesma coisa, o aceno estava no início e agora está no meio de uma fórmula. Isso é o indicativo que o NOX mudou. O nitrogênio está no meio e agora está na ponta. É o indicativo que o NOX mudou. Aí a dica. Se você visualizar de cara que é uma reação Redox, então faça o balanceamento pelo método Redox. Fazer por tentativa você vai perder muito tempo. O que deixa inviável a você realizar a questão em um tempo hábil. Então, Tits, vamos aí. Como é que funciona, Tiago, esse método Redox? Então, o primeiro passo é você identificar que é uma reação Redox. O segundo passo é você colocar o NOX de todo mundo. Então, repare só aqui comigo. Você tem o trissulfeto de diacênio. Então, Tiago, olha a dica. O 3 do enxofre é o NOX do acênio. E o 2 do acênio, o NOX do enxofre. É como se eu desfizesse aquela famosa regra do abraço. No ácido nítrico, o hidrogênio mais um. O oxigênio menos dois. Então, para zerar, o nitrogênio mais cinco. Na água, o hidrogênio mais um. E o oxigênio menos dois. No ácido sulfúrico, o hidrogênio mais um. O oxigênio menos dois. Para zerar, em termos de cargas, o enxofre mais seis. O hidrogênio mais um. O oxigênio menos dois. Menos dois vezes quatro, menos oito. Menos oito com mais três, menos cinco. Para zerar, o NOX do acênio mais cinco. E no óxido nítrico, o oxigênio menos dois. Para zerar, o nitrogênio mais dois. Então, o segundo passo, coloque o NOX de todo mundo. Terceiro passo, visualize quem mudou o NOX. Então, perceba comigo o seguinte, ó. O acênio saiu do mais três na direção do mais cinco. Quando o valor numérico aumenta, ele sofreu uma oxidação de dois elétrons. O enxofre saiu do menos dois na direção do mais seis. Então, Tiago, ele sofreu uma oxidação no valor de oito elétrons. E no caso do nitrogênio, ele sai do mais cinco. Na direção do mais dois, o valor numérico reduziu. Ele sofreu, então, uma redução no valor de três elétrons. Identifique quem oxidou e quem reduziu. Qual é o próximo passo, Tiago? Você calcular o delta. Esse delta, ele vai dizer o total de elétrons perdidos e o total de elétrons ganhos. Aí, uma dica. Os deltas, eu vou calcular ou só no reagente ou só no produto. E eu calculo onde eu tenho a maior atomicidade. Então, tipo, perceba que nos reagentes eu tenho três vezes o enxofre. Aqui eu só tenho um. Eu tenho duas vezes o acênio. E aqui, só tenho um. O nitrogênio, um e um. Então, Tiago, a maior atomicidade eu tenho onde? Nos reagentes. Então, calcule os deltas no reagente. E, Tiago, como é que eu calculo esse delta aí? Então, vamos lá. Eu vou calcular um delta para cada elemento que mudou o nós. Um delta para o acênio, um delta para o enxofre e um delta para o nitrogênio. E como é que eu calculo o delta? Eu pego o número de átomos, no caso do nitrogênio 1, e multiplico pela variação de elétrons. Três. Um vezes três, três. Vou calcular o delta para o acênio. Tenho duas vezes o acênio. E aí, ele mudou dois elétrons. Dois vezes dois, quatro. E eu vou calcular o delta para o enxofre. Três vezes o enxofre, que multiplica oito, né? Totalizando vinte e quatro elétrons. Tiago, eu vou somar esses dois deltas, ó, para saber o total de elétrons perdidos, né? No caso, vinte e oito. Aí entra agora o segredo. O delta vinte e oito, ele vem para o ácido nítrico. E o delta três, do nitrogênio, vem para o trisulfeto de diacênio. Por que que eu faço essa inversão dos deltas? Para que o total de elétrons seja mantido. Então, Tiago, três vezes oito, três vezes vinte e oito, é a mesma coisa que vinte e oito vezes três. Então, você faz o balanço dos elétrons. O total de elétrons perdidos, sendo o total de elétrons ganhos. Dominado, hein? Tranquilo? E agora é só terminar o teu balanceamento. Eu vou ter um total de três vezes dois, seis assentos. Aqui eu só tenho um, então seis. Beleza? Show de bola. Eu vou ter quantos enxofres? Nove. Três vezes três, nove, né? Aqui eu só tenho um, ó. Coeficiente, nove. Eu tenho vinte e oito nitrogênios. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vinte e oito. E, Tiago, quantos hidrogênios eu tenho? Eu vou ter aqui, ó. Seis vezes três. Tá? Dezoito. Dezoito com nove vezes dois. Então, eu vou ter aqui, ó. Dezoito com dezoito. Trinta e seis. Aqui eu já tenho vinte e oito, né? Eu não sei a gente, só. Vinte e oito vezes o ácido nítrico. Vinte e oito para trinta e seis. Então, falta um total de oito, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quatro. Beleza? Então, meu balanceamento, ele está feito. E a partir daí, eu vou analisar os itens, ó. Letra A. Trata-se de uma auto-oxirredução falso. Na auto-oxirredução, que é a desproporcionamento, o mesmo, a mesma substância que está envolvida na oxidação, se envolve na redução. Ou seja, o agente redutor é o mesmo agente oxidante. E, Tiago, isso não ocorre aí. B. Trata-se de uma oxirredução parcial falso, porque o enxofre chegou no maior valor de inox dele. Tiago, como é que eu sei que um elemento chega no seu maior valor de inox? Olhe para a família. Então, tipo, ó. O enxofre, ele pertence à família dezesseis. Então, Tiago, na última camada, ele tem quantos elétrons? Seis. Então, o nox dele vai do que ele sonha para ficar com o oito, né, ó. Então, o nox vai do menos dois até o mais seis, que é o que ele tem na última camada. Então, o maior valor de inox para o enxofre é mais seis. Ou seja, como ele atingiu o nox máximo, mais seis, é só que a ação não foi parcial. Ela foi total. Porque o enxofre chegou no maior valor de nox que ele poderia chegar. Tranquilo? Beleza. A letra D. Cada átomo de enxofre perde quatro elétrons. Não, né? Cada átomo de enxofre, ó, perdeu um total de oito elétrons. E aí, Tiago? Me resta agora a letra C. Então, quando eu faço a soma aí, eu vou ter três mais vinte e oito mais quatro. Totalizando aí trinta e cinco. e nos produtos eu vou ter nove com seis, quinze mais vinte e oito e aí vamos ter um total de quarenta e três. Fazendo o somatório setenta e oito. Tranquilo? Então, primeira questãozinha dominado. Então, a questão bem rica, né? Porque ela envolve alguns conceitos como desproporcionamento, quando é que um elemento tem o seu nox máximo, né? O balanceamento em si. Então, muito boa a questão. Questãozinha dois, vestibular de dois mil e dezoito ponto dois, primeira fase. E ele me deu aí duas equações, tá? E ele pede aí o coeficiente do permanganato. Então, Tiago, repare só comigo. Eu vou colocar aqui as duas equações, tá? E eu vou lembrar você de um princípio básico. Que o total de elétrons perdidos por alguém tem que ser igual ao total de elétrons ganho por um outro alguém. Então, eu vou reproduzir aqui as duas equações. E olha o que é que eu vou fazer, filhinho. se você perceber, na segunda equação, eu tenho um ganho de dois elétrons, né? E na segunda, eu tenho uma perda de cinco elétrons. Então, qual o segredo? Esse cinco da segunda equação vai multiplicar a primeira. E esse dois da primeira vai multiplicar a segunda. Porque na hora que eu faço isso, eu vou ter que o total de elétrons perdidos é igual ao total de elétrons ganhos. então, Tiago, já era. Quando eu faço a soma, eu vou multiplicar a primeira por cinco, os reagentes da primeira. Show! Mais dez elétrons, ó. depois eu vou simplificando, tá? Aí eu vou pegar os reagentes da segunda, multiplicado por dois, aí eu venho com você com os produtos da primeira, tranquilo, e os produtos da segunda. Tiago, quem eu posso cancelar aí? repare só, eu vou cancelar os dez elétrons, ó. Quem mais? Eu tenho quinze águas no produto e oito no reagente, né? Então, eu vou subtrair aqui, ó. Vai me dar um saldo de sete águas. E aqui eu cancelo. eu tenho 30 H+, com 16, cancelo aqui, ó. E eu vou ter um saldo de 14 H+, de maneira que ele pede o coeficiente do íon permanganato, né? E aí, no caso aqui, ó, coeficiente dois. Então, eu procurei fazer tudo porque ele poderia ter perguntado a você o coeficiente de qualquer uma das substâncias envolvidas. Tranquilo? Então, gabarito, letra A. Próxima questão. Essa questão, ele me dá uma equação, tá? E aí, de cara, eu já percebo que é redox. Por quê, Tiago? Porque a prata no reagente é substância simples neutra. e no produto é substância composta. Toda vida que isso ocorrer, que no reagente ou no produto eu tenho uma substância simples neutra e no produto ou no reagente esse mesmo elemento se transforma em uma substância composta no óxido do, brother. Então, faça pelo método redox. Então, Tits, vem aqui comigo, ó. Substância simples neutra zero. A prata tem nox fixo, né? Em substância composta mais um. E aqui eu posso desfazer, ó, a regra do abraço, tá? Esse dois da prata é o nox do enxofre, ó. E o um do enxofre é o nox da prata. Na água, faça a mesma coisa, ó. Mais um menos dois. Substância simples neutra zero. Aqui o enxofre menos dois. O hidrogênio mais um. Beleza, Tits? Então, vem cá. Quem foi que oxidou e quem foi que reduziu? A prata saiu do zero. na direção do mais um. Ela sofreu uma oxidação, tá? De quantos elétrons? De um elétron. E o oxigênio saiu do zero na direção do menos dois. ele sofreu uma redução de quantos elétrons? Dois. E eu vou calcular os deltas, né? Perceba que eu tenho dois oxigênios no reagente, apenas um no produto. Mas eu tenho duas pratas no reagente e aí eu tenho uma prata ou duas pratas no produto e uma prata no reagente. Tiago, nesse caso aí, o oxigênio ganha no reagente e a prata ganha no produto. Fato seguinte, vá pelo mais comum que é você calcular os deltas no reagente, beleza? Então eu vou calcular aqui um delta para a prata. E eu tenho uma prata, variou uma elétron. Então delta um. E eu vou calcular o delta para o oxigênio. eu tenho dois oxigênios variando dois elétrons, quatro elétrons. Então o quatro vem para cá e o um vem para o dois. E agora eu vou terminar o nosso balanceamento, tá? Como eu tenho quatro pratas de um lado, vou colocar o coeficiente dois aqui, ó. Aí eu vou ter quatro pratas no produto. Eu tenho duas vezes o enxofre, aqui eu só tenho um, coeficiente dois. Eu tenho dois oxigênios, vou colocar o coeficiente dois. E minha equação está balanceada, beleza? Então vamos aos itens aí, vamos lá. Letra A, o gás oxigênio atua como agente redutor, falso, né? Ele atua como agente oxidante. Lembrar que o agente redutor é aquele que permite a redução do outro, que no caso é a prata, né? Letra B, os átomos de prata são reduzidos, falso, né? Eles oxidaram, show. Letra D, o H2S funciona como oxidante, nem o enxofre, nem o H mudaram nox, falso. O agente oxidante é o dois, né? E letra C, após o balanceamento da equação, a soma de todos os coeficientes mínimos inteiros dos reagentes é igual a 7, né? Então, se eu somar aqui, ó, 4 mais 2 mais 1 7. Dominado, hein? Beleza? Mais uma questão. aí eu pego essa questão de 2013.2, né? Então, me deu uma equação gigantesca, né? E aí, na letra B ele pede a soma dos coeficientes. Então, vamos fazer isso aí? Então, repare só comigo. Tiago, como é que eu sei bater no olho o que é uma reação redosa? Então, repare comigo o seguinte, ó. Aqui eu tenho um composto orgânico, né? Esse composto orgânico tem um oxigênio e agora, no produto, ele tem dois. É o indicativo que o carbono oxidou. Concorda comigo? Beleza. O outro ponto que me chama atenção, o crômio aqui, ó, é o elemento central e aqui está na ponta. Então, o NOX dele mudou. tá? Então, eu vou analisar o carbono e vou analisar o crômio. Perceba que o enxofre aqui, ó, é SO4, aqui continua o SO4, mesmo final, mesmo NOX, tá? Então, títulos, vem pra cá comigo. Eu vou abrir essa estrutura aqui pra você, tá? 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 E eu vou abrir a estrutura do produto. E aí, vamos calcular o NOX para o carbono, né? Então, perceba, Tiago, o hidrogênio mais um, ligação carbono-carbono não conta pro NOX, não conta, o Ozinho menos dois. Perceba, esse carbono aqui, ó, ele vai ganhar um elétron do H de cima, ganha um elétron do H de baixo e vai perder um pro O direita, porque a ligação é simples. Esse O aqui, ó, ganha dois elétrons, um do H e vai ganhar um do C, né? Então, esse C ganhou dois e perdeu um. Então, no salto ele está o quê? Ganhando um. Show? E aqui, Tiago, ó, ligação carbono-carbono não conta. como a ligação é dupla com o Ozinho de cima, ele vai perder dois pro O de cima e perde um pro O de baixo porque a ligação é simples. Então, o NOX desse carbono aqui, ó, mais três. então perceba que no caso do carbono ele sofreu uma oxidação de quantos elétrons? De quatro elétrons. Aí vem para o crômio aqui, ó, o potássio família 1 mais 1 o Ozinho menos 2 para zerar esse crômio aqui, ó, mais seis. CR2 SO4 3 o número fora do parênteses é sempre o NOX do primeiro. Então, perceba que no caso do crômio ele sofreu uma redução. De quantos elétrons aí? De três. E agora eu vou calcular os deltas, né? Então, vem cá comigo, ó. Vou calcular o delta para esse carbono e aí, Tides, eu tenho um carbono que variou quatro elétrons então o delta dele quatro. E eu vou calcular o delta para o crômio. Eu tenho dois crômios que variou três, seis. E eu posso simplificar isso? Não posso? quatro e seis. Dividindo por dois, ó. Eu tenho dois e aqui três. O três vem para o etanol e o dois vem para o de cromato de potássio. potássio. E agora eu vou terminar o nosso balanceamento, tá? Então, Tiago, multiplicando o composto orgânico com o eficiente três. Vou colocar um três aqui também no produto, ó. Show? Quantos potássios eu tenho? Quatro, né? Aqui eu só tenho dois, ó. Vou colocar um dois também, beleza? Eu tenho quatro crômios, aqui eu só tenho dois no produto, vou colocar o dois aqui, ó. Que eu faço isso, quantos enxofres eu tenho? Dois ou três vezes um, três, vezes dois, seis, mais dois daqui, ó. oito. Como aqui eu só tenho um no reagente, ó, vou colocar o coeficiente oito. E agora eu vou verificar com você o coeficiente do oxigênio. Pode ser? Então, quantos ozinhos eu tenho aqui nos reagentes? Três, mais dois vezes sete, quatorze, mais oito vezes quatro, trinta e dois. Então, vou ter aí trinta e cinco com quatorze, quarenta e nove. Aqui eu já tenho seis, ó, no orgânico, mais três vezes quatro, doze, vezes dois, vinte e quatro, mais oito, né? Então, títulos, aqui nós vamos ter trinta e oito. Trinta e oito para quarenta e nove faltam onze, né? Então, aqui, ó, onze. Aí eu vou para a letra B, visualizar a soma dos coeficientes, né? Então, vamos ter aqui, ó, vamos ter nos reagentes. Três, mais dois, mais oito, treze. E nos produtos? Três, mais dois, mais dois, mais onze. Então, vamos ter um total aí de quinze, dezoito. Então, Tiago, dezoito com treze, vamos ter um total aí de trinta e um. Então, o que ele fala para a gente aqui, ó, que a soma é trinta e nove, falso. Letra A. Ocorre uma reação de oxirredução na qual o dicromato de potássio é o agente oxidante. Perfeito. Porque, no caso do crume, ele sofreu redução. Então, o dicromato é o nosso agente oxidante. Então, gabarito, letra A. Beleza aí? Dominado? E aí, vamos à próxima questão. Uma questão da UERJ bem interessante. E aí, vamos discutir essa questão. Ele quer exatamente o coeficiente X e o coeficiente Y, né? Na história. Então, vem cá comigo, ó. Vou reproduzir nossa equaçãozinha aqui. o iodê de potássio mais o ozônio formando o ácido sulfúrico e eu vou ter o iodo na forma de dois água e sulfato de potássio. Tiago, é uma reação que de cara é redox, né? Porque o iodo no reagente é substância composta e no produto é substância simples neutra. Então, baby, vamos encerrar aqui comigo, ó. O potássio família 1 mais 1 para zerar o iodo menos 1 substância simples 0 no ácido sulfúrico mais 1 menos 2 o enxofre mais 6 substância simples neutra 0 na água mais 1 menos 2 no sulfato de potássio mais 1 e como o SO4 se mantém eu tenho um SO4 no reagente e SO4 no produto o nó é o mesmo, tá? e agora eu vou verificar quem oxidou e quem reduziu o iodo vai sair do menos 1 na direção do zero então ele sofreu um processo de oxidação de quantos elétrons? de 1 elétron enquanto que o oxigênio ele saiu do zero vou trazer para cá e aqui tanto faz vamos colocar aqui para a água já que o SO4 se mantém aqui é um indicativo que esses oxigênios do SO4 são oriundos do próprio SO4 e aqui você teve um processo de redução de quantos elétrons? de 2 elétrons e eu vou calcular o delta para o iodo onde eu tenho 1 vezes 1 e um delta para o oxigênio onde eu tenho 3 vezes 2 6 o 1 vem para cá e o 6 vem para cá e agora é só terminar o balanceamento 6 vezes o potássio aqui eu já tenho 2 põe um 3 aqui beleza 3 vezes o SO4 põe um 3 aqui beleza 6 vezes o iodo aqui eu já tenho 2 vai um 3 só balanceando e quantos hidrogênios eu tenho? aqui eu tenho 3 vezes 2 6 então aqui mantenho 3 pronto game over ele quer saber quem é o chess e o nosso chess vale 6 ele quer saber o y que vale 3 gabarito letra c beijo bons estudos que Deus abençoe muita vida de vocês valeu que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe